Nosso Sena é o nome de um busto gigante do piloto inaugurado em Interlagos, em São Paulo. São 3 metros e meio de altura. Uma obra gigante para um ser humano que teve um coração com medidas superiores a essa. Sempre foi uma pessoa muito humilde que queria estar com as pessoas. Ele não ligava para a posição social, ele não ligava para, sabe, todo esse sucesso. Ele queria estar com a pessoa, ele estava na casa de praia dele e ele ia ficar conversando com os pescadores, sabe? Ele era uma pessoa, assim, simples. Quem descreve tão bem o tricampeão mundial é a sobrinha dele. Lala Licena recebeu um pedido da avó para reproduzir o rosto do piloto. Foi uma iniciativa espontânea da minha mãe, a dona Neide. Ela queria muito rever o rosto do Ayrton como ele era. Missão dada, missão cumprida. A artista finalizou a obra que agora está em exposição no setor A do Autódromo de Interlagos. É uma memória da minha infância, porque o olhar que ele tinha para nós não está nas fotos. Eu acho que por isso que as pessoas têm dificuldade até de conseguir tangibilizar isso. Porque é uma coisa que, quando ele está na foto, ele está olhando para alguma coisa, está por alguma razão. Quando ele estava conosco, ele estava olhando para a gente com amor, com aquela tranquilidade, com aquela naturalidade que ele tinha. O material utilizado na obra é alumínio polido. E tem uma explicação. A ideia da Lalali foi fazer com que, cada vez que um torcedor olhar para o busto do Ayrton Senna, ele veja também a si mesmo. A arte reforça que a história do tricampeão ainda tem reflexos em todos os brasileiros. Ele é facetado e espelhado para que as pessoas possam se ver refletidas de volta. Nós vamos ver também a si mesmos, porque a gente acredita que esse Ayrton, esse vencedor, ele existe em cada um de nós, dentro de cada um de nós. E todos nós fazemos parte desse Brasil campeão. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também esteve no evento de inauguração da exposição do busto. Nós vamos estar quebrando o muro. Nós já tivemos aqui na região outras experiências, nas margens da Represa Guarapiranga, que aqui pertinho, era tudo murado, foi retirado o muro. Então, você tem uma vista da represa, você deixa uma cidade mais atraente, uma cidade mais bonita, mais leve. Então, uma das questões que a gente vai fazer é isso, para as pessoas poderem ver o autódromo e poder também ter acesso aqui à imagem do Sena. Milhares de brasileiros vão poder ver de perto o retrato de um ser humano que marcou o Brasil. Homenagem justa pelas realizações e pela humildade, pela humanidade no tratamento das outras pessoas.